Estamos no ar com mais um Pode Prozear e o Pode Prozear desta semana é na verdade um alerta, tá? Pra muita gente que às vezes tá passando por um processo aí difícil, pode ser na separação dos pais ou até mesmo não, viu? Mesmo convivendo junto eles podem cometer o crime de alienação parental. Você sabe o que é isso? Quem vai explicar tudo pra gente é o advogado Fernando Félix, que está aqui conosco. Obrigada, doutor, pela participação. É importante a gente falar sobre esse assunto neste mês de abril, porque é exatamente o mês de conscientização da alienação parental, não é? Isso. Manuela, mês de abril é o mês de conscientização sobre alienação parental. É o mês onde as famílias, as pessoas vão refletir sobre os danos que esse fenômeno pode causar pras crianças e adolescentes. Isso pode acontecer com os pais, acontece normalmente mais com os pais separados, mas pode acontecer com os pais casados também, né? Pode também. O que que é a alienação parental? É a interferência psicológica para a criança ou adolescente, ela repudie o outro genitor. Normalmente isso acontece nos momentos de separação, mas isso pode acontecer também o casal junto. Então, você constrói ali na cabeça da criança que o seu pai, o pai ou a mãe dele, né, tem defeitos e você acentua isso e cria realmente esse sentimento de ódio pelo outro genitor, estando casado ou não. Normalmente os pais fazem isso, por isso que eu disse que normalmente quando estão separados ou estão se separando, se divorciando, porque às vezes tem aquele rancor um do outro, querer atingir um outro e acaba usando a criança e aí comete esse crime de alienação parental. Mas na verdade, doutor, a pessoa que é mais atingida nessa história toda acaba sendo a criança ou adolescente, né? Sim, sim, é a criança ou adolescente, né? Normalmente, como você disse, isso pode acontecer o casal junto, mas vai acentuar nos momentos onde vai haver ali, vai acentuar as divergências e é no momento de separação. Então, normalmente, de maneira básica, né? As causas maiores são uma utilização para chantagem financeira, então vai se separar, então eu quero um determinado bem, vai utilizar a criança como ferramenta de troca, né? Ou, no caso, com um ressentimento. Então, descobre uma relação extraconjugal e vai utilizar a criança para se vingar ou as duas coisas. É, porque independentemente do que seja, se o acordo financeiro não foi o esperado por uma parte ou se o outro foi traído ou traída, a criança não tem nada a ver com essa história toda, né? E a criança acaba, se forem bons pais, apesar de tudo, a criança tem que conviver com os dois. Agora, doutor, pode ser a alienação parental desde, por exemplo, falar mal, criticar ou até outras atitudes, como, por exemplo, impedir que converse, impedir que tenha acesso ao filho, não é? Isso. Como eu disse, qualquer interferência psicológica que faz com que o genitor que tem a guarda, né? Repudie o outro. Então, pode ser isso, como você colocou, você fazer uma campanha difamatória contra o outro, você pode ter, por exemplo, um período estabelecido de convivência, você impedir que o outro conviva, você não fornecer informações para o outro, então está fazendo tratamento de saúde, tem alguma questão na escola e o outro genitor, ele não tem conhecimento, você omitir informações, essas são formas de alienação parental. Muitas vezes a gente vê, inclusive recentemente a gente tem visto, né? De celebridades, de pessoas famosas ou subfamosas nas redes sociais lavando roupa suja. Aquilo é uma espécie de alienação parental, mesmo que, por exemplo, não seja os pais falando para os filhos diretamente, mas é uma alienação em público ali, né? Isso. Aquilo ali, de maneira taxativa, você fazer uma campanha difamatória, então a criança, ela vai chegar essa informação para ela, do pai ou da mãe, enfim, ela vai acabar sendo afetada com aquilo. De repente, é construído uma imagem para a criança e que ela vai passar a odiar o pai a partir daquela informação que o outro genitor forneceu na mídia. Essa atitude pode chegar a um caso extremo, por exemplo, da pessoa perder a guarda do filho, né? Foi o que aconteceu no caso recentemente, que a mãe tinha a guarda da criança e perdeu por causa disso? Então, Manoel, foi até um caso que nós atuamos no escritório. Houveram nesse processo vários atos de alienação parental. Então, desde a apresentação de falsa denúncia, desde, no caso, a tentativa de mudança para outro estado sem a devida justificativa. Então, esses são fatos, no caso, que vão demonstrar a possibilidade da perda da guarda. Especificamente nesse caso, foi um pouco além. Além da demonstração de todos esses atos, né? Restou demonstrado que o pai preencheria melhores condições. Então, apesar de tudo que aconteceu, existe uma resistência muito grande para a aplicação da lei de alienação parental. No final das contas, além de demonstrar todos esses atos, restou demonstrado que o pai preencheria melhores condições. Então, foi um conjunto de informações para que fosse feita a inversão da guarda em favor dele. É, mas o gatilho foi a questão da alienação parental. Gente, o senhor está falando nessa questão da guarda. É importante a gente esclarecer também uma coisa que eu confesso que de uns anos para cá que eu descobri isso, guarda compartilhada não é... ter a guarda não significa morar só com o pai ou morar só com a mãe. E quando se fala em guarda compartilhada, me corrija se eu estiver errada. Não significa morar numa semana na casa de um, na outra semana na casa do outro, não. Guarda compartilhada é a responsabilidade compartilhada dos dois pela criança, não é? Isso. Guarda, quando a gente fala de guarda, é a tomada das decisões mais importantes. Então, eu posso ter uma guarda compartilhada com um pai que mora em outro país. Nós temos um caso desse no escritório, que é o quê? Que colégio vai estudar? Qual religião vai utilizar essa criança? Algum tratamento de saúde? Então, isso você pode fazer, inclusive, de maneira remota. Já o que você colocou é a convivência. Então, eu tenho guarda compartilhada e eu tenho convivência ou não compartilhada. São coisas distintas que podem coexistir ou não. Entendi. E, normalmente, convivência compartilhada não é muito comum dos juízes decidirem por isso, né? Porque, apesar de muitas famílias adotarem isso, eu mesma conheço um casal que os filhos moram, se eu não me engano, alguns dias na semana na casa de um, outros na casa do outro, mas foi algo que foi negociado por fora. Normalmente, o judiciário, aqui no Brasil, não entende muito isso, né? Isso, Manoel. Os juízes aqui têm muita resistência com isso. Nós precisamos evoluir ainda. Na Europa, a gente tem outros arranjos de maneira mais compartilhada. Hoje, o que a gente tem, infelizmente, numa separação, vai ser o final de semana alternado, um ou dois pernotes, no máximo, durante a semana. Essa proposta de uma convivência compartilhada dessa maneira vai se dar apenas através de um acordo. Então, os genitores têm que entrar num acordo para eles conseguirem uma convivência amplamente compartilhada. Por que o senhor acha que o judiciário aqui não vê isso com bons olhos, se é que a gente pode dizer assim? Eu não sei. Eu acho que a gente precisa evoluir, talvez, em questões de conhecimento, enfim. Uma questão cultural mesmo. Pode ser. E talvez muito por isso também, né? Porque em muitos casos os relacionamentos acabam e talvez isso poderia haver um conflito do jeito de um com o jeito do outro e a criança no meio disso seria prejudicial. O que acontece, Manoel? Eu acredito que um preconceito parental. Nós, enquanto sociedade, estamos evoluindo muito, mas eu acho que ainda existe um preconceito que o pai não vai conseguir cuidar da criança igual a mãe. Então, assim, nós temos hoje pais que querem se emancipar para muito mais da questão financeira. E aí o judiciário não permite muitas vezes dos casos. Então, eu acredito que seria isso. O senhor está trabalhando, trabalha nessa área e vê muito isso. Isso é uma realidade que a gente tem notado, no geral, que os pais participam mais, né? Os pais ajudam mais, os pais colaboram mais, mesmo divorciados. Existem casos do pai que leva todo dia na escola, ou busca todo dia na escola, ou vê todos os dias. Isso tem acontecido com mais frequência, né? Com muita frequência. Existe, como eu disse, esse movimento de pais que querem participar de maneira equilibrada dos cuidados da criança. Só que a gente enfrenta a resistência das mães e do próprio Poder Judiciário. Mas é algo que está caminhando, igual você deu o exemplo dessa decisão que a gente conseguiu. Isso é um avanço muito grande, né? De um pai, ele cuidar da criança. E realmente, no caso em questão, em alguns casos existe, que a gente tem que analisar o caso concreto. Pode ser que o melhor para a criança seja conviver com o pai. Então, a gente precisa abrir a nossa cabeça, investigar, superar esse preconceito e analisar o caso. Que a depender, o melhor para a criança é ficar com o pai. E a gente tem que observar sempre o melhor interesse da criança. Então, não é nada contra a mãe. Muitas pessoas, às vezes, criticam a lei de alienação parental. Ninguém tem nada contra a mãe. A gente tem a favor da criança. Então, a gente tem que verificar que, em alguns casos, o pai é a melhor opção. Em alguns casos, vai ser melhor para a criança ter uma convivência equilibrada com o pai. Então, se antes, no relacionamento, convivia todos os dias, por que agora esse pai vai conviver só no final de semana? Então, a presença dos dois na vida da criança vai ser fundamental para o desenvolvimento dela. Até porque, gente, quanto menos convive, mais esfria o relacionamento, mais esfria o amor. Então, é importante essa convivência manter. Eu imagino que deve ser muito difícil, né, no processo de separação, principalmente quando há uma traição, enfim, ou algo que termine de uma maneira que seja sofrida para uma das partes. Mas é preciso manter uma frieza, né, doutor? E pensar na criança mesmo. O senhor que acompanha esses casos, percebe as consequências disso para as crianças que são vítimas dessa alienação parental? Com certeza. Tem estudos, isso é muito claro, que a presença paterna na vida da criança, ela é muito importante. Então, por mais que a gente... E realmente a mãe é muito importante, como falar que não, né? Mas a presença do pai também é importante. Então, se a gente tem a possibilidade do pai e da mãe participar da vida da criança, por que não? E tem um outro ponto, isso ainda vai acabar tirando a sobrecarga da mãe. Então, às vezes a mãe, ela quer assumir todas as responsabilidades, e nós temos pais que querem dividir essa responsabilidade. Só que muitas vezes eles são cerceados pelo Poder Judiciário. Então, existe esse movimento de pais que estão buscando cada dia mais aí participar mais na vida dos filhos. Agora, falando nessa questão da alienação parental ainda, é muito importante que logo ao perceber que está havendo esse início dessa atitude de proibir os filhos de terem contato, ou de proibir de terem acesso, ou perceber que a criança mudou o comportamento, já é um sinal de que o outro pode estar falando mal na cabeça da criança, né? E tem que buscar o Judiciário, né, doutor? Porque muitas vezes ali só tentando negociar não vai resolver. Muito importante. Como você disse, Manuela, muitas vezes essa alienação parental, ela começa antes da separação. E o que a gente vê? Até por uma questão cultural ali do homem e do pai. Eu digo homem e pai, mas pode acontecer no sentido contrário. Nós temos casos também. A alienação parental pode ser cometida pelos avôs, pelo pai também. Eu estou colocando aqui, definindo pai e mãe, porque é o que acontece na prática, né? Com maior frequência. Mas muitas vezes isso acontece dentro do próprio relacionamento. E o pai, ele vai deixando aquele afastamento se instalar, pra não criar um desgaste, pra não criar um conflito. E aí vai se afastando da criança. A gente, quando separa, muitas vezes a gente vê que não existe uma iniciativa de regularizar judicialmente. E às vezes aparece no nosso escritório. Ah, mas a mãe não me deixa ver o filho. A gente fala, mas isso não existe. A mãe não precisa deixar. A criança tem o direito de conviver com o pai. Então, o que a gente recomenda? Que regularize logo essa situação. Então, não chegou num acordo, entre com a ação judicial logo, determinando os dias. Porque aí você vai ter uma decisão judicial que tem que cumprir. Então, é mais difícil você descumprir uma decisão judicial do que um acordo de boca. E pai não precisa pedir autorização pra conviver com o filho. A criança tem o direito de conviver com o pai. Então, tem que buscar isso, reivindicar esse direito. Que não é nenhum direito do pai, é um direito da criança conviver com ele. Ô, Fernando, me tira uma dúvida. Em relação à ausência dos pais, de um dos pais, por exemplo. Existe esse mesmo direito por parte dos avós, daquela, por exemplo, da mãe que não existe, ou da mãe que mora fora, ou do pai, enfim, que tenha falecido, ou que não tenha o contato, mas os avós querem ter. Existe esse mesmo direito? Ótimo, muito bom você ter falado. Os avós, eles têm direito também de convivência com os netos. A criança, ela precisa, quando a gente fala de convivência, convivência com toda a família. Então, é pai, mãe e avós. Então, muito da nossa formação, a gente não aprende só com os pais, com pai e mãe, com avós, com tios. Então, quando não existe acordo, os avós, eles podem reivindicarem. Nós temos um caso no escritório, onde o pai viaja durante muito tempo e fica pouco tempo aqui na cidade. Então, a avó, no período que o pai não está, realiza essa convivência. Entendi. E é um direito da avó de representar o filho, no caso, o pai da criança. É, no caso, por ele e por ela. Ela, na condição de avó, ela pleiteia isso. Então, os avós, a gente vê muitas vezes, às vezes, mendigando ali, convivência com o neto. Então, os avós têm o direito de reivindicar, caso não consigam a convivência. Mesmo o casal casado ali. Estão casados, não permitem que os avós, não precisa nem ser separado. É mesmo? Não permitem que os avós convivam. Esses avós têm o direito de ajuizar a ação contra o casal que não permite essa convivência. Entendeu? Que é um direito dos avós, é um direito da criança. Então, quer dizer, os avós são pessoas que têm uma sabedoria maior e têm muito para acrescentar para a criança. Então, se houver essa dificuldade de convivência, os avós também têm o direito de reivindicar essa convivência com os netos. Ou seja, né, Fernando? Acima de tudo, o que tem que prevalecer é o bom senso e a preocupação com a criança, né? De ter ali essa base, de ter acesso a essa raiz da vida da criança, da família da criança, de ser feliz, né? De ser respeitada. O que a gente fala, Manuela, é que é o melhor interesse da criança. Então, muitas vezes as pessoas, elas não separam as situações. A conjugalidade da parentalidade. Então, não é porque foi um mau marido que vai ser um pai ruim, o avô da mesma maneira. Então, às vezes a pessoa não tem uma relação ruim com o sogro e com a sogra, mas na convivência ali com o neto, a presença desse avô faz muito bem para o neto. Então, as pessoas precisam separar isso e buscar sabedoria. Mas caso não haja um acordo, a gente tem, como falado aqui, a lei de alienação parental, que ela tem vários remédios para garantir que essa criança vá conviver com o pai de maneira equilibrada, que vai conviver com os avós. Se esse genitor que tem a guarda insiste em não permitir a convivência, que seja então feita a inversão da guarda em favor do outro que permite a convivência ampla. Então, nós temos vários remédios. As pessoas não precisam ficar se desgastando, entrando em atrito. Então, procurar o Poder Judiciário que vai dar uma solução para resolver isso. Entendi. Obrigada pela participação aqui com a gente. Eu que agradeço. Esse foi o nosso Pod Proziar de hoje.